39 pistolas, .40, 6 submetralhadoras e mais de 1.600 munições de vários calibres foram levadas do galpão. Segundo a PM, os 8 agentes que estavam de plantão durante a noite foram dopados. Alguns deles teriam comido o jantar preparado no presídio ao lado por funcionários de uma empresa terceirizada. Peritos recolheram sobras dos alimentos que foram fornecidos normalmente pela cozinha da penitenciária Dutra Ladeira. Os investigadores acreditam que algum tipo de sonífero foi usado. Parte dos agentes foi encontrada pela manhã ainda dormindo. Os outros estavam passando mal. Eles foram ouvidos e fizeram exames de sangue. Falaram que ontem tomaram um suco, comeram uma salada de fruta e o marmitex, que é normal que eles buscam lá na Dutra Ladeira. Foram os próprios agentes que fizeram o suco e um dos agentes trouxe a salada de frutas. No começo da tarde, familiares dos presos da penitenciária Dutra Ladeira, que fica ao lado do galpão roubado, tentaram fechar a rodovia que dá acesso ao presídio, em protesto contra os maus tratos que os detentos estariam sofrendo. A polícia teve que intervir para liberar a estrada. Segundo a Secretaria de Defesa Social, não há denúncias de agressões contra detentos da penitenciária Dutra Ladeira. Informou ainda que a direção da unidade não foi acionada por parentes dos presos. É, pessoal, que facilidade é essa de entrar, colocar um sonífero na comida ou na bebida dos agentes, fazer a festa lá dentro e sair numa boa, hein? E o pior, sem deixar rastros. Sim, porque até agora ninguém foi preso. E isso está com cara de conivência, facilitação mesmo. E a Polícia Civil montou uma Força Tarefa Especial, integrada por policiais da DOSP, Divisão Especializada de Operações Especiais, para investigar o caso. Os agentes que teriam sido dopados passaram por exames nessa tarde no IML. Os agentes fizeram exames de sangue e urina no Instituto Médico Legal e em seguida foram levados para o DOSP para prestar depoimentos. Quais exames que vocês fizeram hoje? Além do exame de sangue? De urina. Dois corrigedores da Secretaria de Estado de Defesa Social acompanham os depoimentos. Todos os nove agentes que estavam de plantão vão responder a um processo administrativo. Mas caso algum deles seja considerado culpado, poderá ser preso. A Polícia Civil vai fazer a parte dela e a Corrigidora de Defesa Social vai acompanhar dentro da limitação de atuação dela. Há uma câmera da Dutra Ladeira que faz imagens de lá. Eu não sei se foi feita imagens, qual a qualidade dessas imagens. Mas que há uma câmera da Dutra lá. O subsecretário da administração prisional afirmou que está sendo feito um remanejamento dos agentes para não prejudicar o trabalho. Nós deslocamos todo o aparato da escolta da central para uma unidade prisional nossa e de lá estão sendo feitas as escoltas. Não terá prejuízo nenhum para as escoltas, seja ela médica ou judicial. O que a gente espera é que seja o tempo mais rápido possível a gente consiga, que a Polícia Civil e Militar consigam recuperar as armas para a gente.